Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Shibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Isso aí foi a Athena que deu uma bundada aqui no tripé, minha cachorra mais velhinha. Hoje pessoal a gente vai falar sobre cores de stick, funciona ou não funciona? No que você acredita Shibu? Escutem aí, no que você acredita Shibu, tá? Porque muita gente pensa diferente, tem várias linhas de pensamento e eu acho que sim, mesmo no stick faz diferença a cor. Ah Shibu, mas no stick o peixe está muito contra a luz e tal. é tudo igual, não é tudo igual, por quê? Porque às vezes você está com uma cor específica, é só aquela cor que bate. Então aí esse argumento já cai, né? Ah Shibu, mas é 80% por conta do comportamento da isca, por conta do movimento da isca, por conta da água que ele gera, da vibração? Pode até ser, pode até ser, mas tem dia que a cor faz diferença. E eu acredito muito que sim, faz diferença. Ah Shibu, mas ele só vai ver o dorso, ele só vai ver a barriga, ou a cor do dorso é melhor do que a da barriga, a cor da barriga é melhor do que a do dorso. Primeiro, você não sabe de onde que o peixe está vendo. Quando você trabalha no stick, ele afunda, ele volta, ele mostra todos os seus lados. E por muitas vezes, esse movimento no qual ele se mostra de várias facetas, vários ângulos dele, é isso, essa diversidade que vai te tornar mais orgânico. Porque o peixe também, normal, o peixinho nadando, ele vai ter a sua mudança de ângulo, né? A refração da luz vai ser diferente, conforme você vai trabalhando, o peixe vai nadando, conforme você vai trabalhando a isca também, a refração da luz vai diferente, ela vai refletir uma cor X ou Y ou Z, a parte de cima, a parte de baixo, o lado esquerdo, o lado direito, enfim, né? Mas eu acredito sim que faz diferença nas iscas, nos sticks e nas iscas floating, vamos dizer assim, né? As iscas floating, a tendência é que o peixe veja só mais a parte de baixo, né? A parte da barriga da isca. Porém, você tem essas mesmas nuances, talvez um pouco menos do que o stick, tá? Isso eu acho que sim, esse é um argumento válido, porque uma isca de meia água, ela vai trabalhar, né? Nadando, eventualmente uma flutuação ou um sinking, um afundamento, mas ela não vai ter muito a parte das costas aparecendo, porém essa parte das costas, quando ela nada, ela às vezes vem e dá uma metade das costas aparecendo, ou uma partezinha das costas, ou quando você dá um trabalho e para, ela pode se mostrar, então sim, faz diferença, né? Tem uma corrente do pessoal da meia água, o pessoal que gosta muito de pescar meia água, que fala, ah, não, o stick não faz diferença, eu posso usar qualquer um. Tudo bem, eu respeito, mas eu educadamente discordo, porque eu acho que sim faz diferença e a gente tem sentido que faz sim diferença. Espero ter ajudado. Ah, outra coisa, outra coisa que faz diferença nos sticks é a forma de flutuação, tá? Um stick de flutuação mais rápido, um stick de uma flutuação intermediária, um stick de flutuação mais lenta, né? Isso também faz diferença, porque vai se mostrar a isca numa zona de ataque um pouco mais confortável, que o peixe não tem que ir lá na superfície, por mais tempo. Então isso também pode fazer a diferença, aliado à questão de cores também. Beleza? Um abraço e até a próxima.